Relatórios sempre com dados atualizados para apoiar a tomada de decisão. Então, há sempre up to date. Isso é fundamental para apoiar a tomada de decisão mais assertiva. Então, eu vou ter decisões mais assertivas. Não é isso? Análises mais assertivas. Análises, melhores análises. Melhores análises. Eu vou reduzir o custo de mão de obra, né? Porque aquele trabalho braçal não vai ser mais necessário, né? Na época lá do Excel, né? Que o cara, para atualizar um relatório, passava uma semana. Eu já fui dessa época já, lá, mais ou menos, 2013, 2014, quando eu ainda usava Excel. Aí, eu passava uma semana, mais ou menos, para atualizar. Os relatórios para reunião mensal, né? Era uma reunião mensal, né? A reunião era mensal, né? Então, os dados eram atualizados uma vez no mês. Aí, passava mais ou menos aí uma semana para atualizar. Isso porque ainda tinha programação em VBA, né? Então, eu tinha código nos VBA, onde eu saia pegando os dados de várias planilhas, né? Consolidando, né? E aí, tinha alto risco de erro, né? E também jogava automaticamente no PowerPoint. Na época, isso lá em 2013, 2014, isso não existe fazer mais, né? Não existe fazer isso, né? Isso é na época que, hoje em dia, não faça desse jeito, pelo amor de Deus, né? Não faça mais isso. Aí, jogava automático no PowerPoint, aí tinha que ir na mão ajustando, né? Era horrível, né? Então, na época, a gente tinha uma vez no mês só, né? Dados atualizados uma vez no mês, né? E o que eu estou falando aqui é de dados atualizados várias vezes ao dia e de forma automática. Olha a diferença, né? Um trabalho que, na época, eu tinha uma semana no mês, né? Para atualizar os dados, né? Para ter uma reunião no mês. Estou falando aqui de relatórios atualizados automaticamente e várias vezes ao dia, tá? Olha a discrepância, né? De mundo, né? Então, é disso que eu estou falando aqui, né? Então, você tem uma redução, né? Do custo de mão de obra, porque não é mais necessário o trabalho braçal, né? Ele roda tudo automaticamente. Tudo automático. Não há risco de erros durante o processo de atualização, por não haver trabalho manual, né? Então, todo esse trabalho que eu tinha lá na época, o VBA, copiar, colar, PROC-V, não sei o quê, não sei o quê, aquelas fórmulas doidas lá do Excel, que hoje em dia eu não lembro mais de nada, ainda bem, né? Tempos sombrios, né? De Excel. Tinha alto risco de erro, né? Tinha alto risco de erro e não tinha nenhuma governança dos dados, né? Não tinha nenhuma governança dos dados. O cara exporta uma planilha do sistema, aí pega outro, não sei de onde, aí cria uma macro, um VBA, não tem sentido nenhum trabalhar dessa forma mais hoje em dia, né? Não tem sentido nenhum.